E aí galera, Tubarão na área, tá tudo bom pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Brawl Stars Galera, não repara minha voz, tô aqui cheio de dor no corpo, cheio de febre Uma gripe me pegou aqui, violenta mesmo, tô nem conseguindo falar direito Mas o vídeo de hoje, eu vou tá fazendo um pushzinho aí Com um novo personagem, um novo Brawler que eu vou tá pegando aqui galera, ó Repara galera, que eu já tô com 3.061 troféus, tô jogando insanamente E estou utilizando uma estratégia de push muito da hora E eu vou tá trazendo vídeo pra vocês, como que eu tô fazendo pra subir Só ontem eu joguei, vou te falar, umas 100, não ontem não, no domingo eu joguei mais de 100 partidas Cara, eu tô focadão, tô focadão, mas vamos lá galera, vamos lá, o que interessa aqui Arrebenta no like galera, compartilha o vídeo com o amigo de vocês e vamos com tudo aí Vamos pegar essa caixinha aqui galera, ó moleque, aí sim garoto É absorvido, ih moleque, que isso? Moleque, veio um Brawler super raro mano, olha isso Caraca mano, daí é muita sorte galera, é muita sorte mesmo Não, não acredito nisso Olha aí, 150 moedas de ouro, show de bola Olha isso aqui, vamos coletar aqui, ó, ó galera Mas já precisa vir outro Brawlerzinho aí Aqui o Tubarão, para de jogar mano, para de jogar Que isso malandro, super raro ali Show de bola Beleza, vamos aqui, ó, vamos aqui 25 aqui, cara, a gente vai jogar em quem esse 25 aqui? Cara, eu vou jogar aqui, ó, nesse corvo aqui Eu tô achando o corvo muito fraquinho galera Tô achando o corvo muito fraquinho, beleza? Vamos lá, dá para a gente dar uma opada nele aí Vamos coletar aqui, ó, 50 de ouro aqui E nós vamos coletar ele, cara Vamos coletar o Buu Com 3 mil troféus, a gente vai coletar o Buu aí Show de bola, olha isso Cara, muito insano, cara Ha 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 ha, moleque Show de bola Aí agora a gente tem que chegar a 3 mil e 100 Para desbloquear as paradas Vamos ver 4 mil, quanto que ganha 4 mil? 4 mil a gente ganha esse daqui, malandro Ó, bolada, é o tique, hein? Tá maneiro, vamos ver aqui o de Brawler Olha ele aqui, ó, o Buu Nós vamos jogar com o Buu, galera Vamos jogar com o Buu Que a nossa intenção de fazer o vídeo aqui era com o Buu Vamos selecionar ele aqui Vamos ver aqui, ó, cadê? Vamos ver o outro que a gente pegou aqui Para a gente ver aqui, cadê? Aqui, o novo aqui, ó, galera, ó Um super raro, show de bola Saúde, 4 mil e 400 Até 580 Super dano Pô, caraca, muito top, cara Vamos aqui no Buu aqui, ó O Buu, ó, beleza Lutador e vambora, né? Caminho de troféus Vamos lá E vamos com tudo aqui, rapaziada Vamos fazer uma brincadeirinha aqui Vamos aqui Eu já tô com todas as paradinhas coletadas aqui Eu vou no combate solo aqui Todo mundo sabe que eu gosto de jogar um solo aqui Que eu acho A área que a gente consegue mais subir troféus É só daqui Que a gente não depende dos outros A gente depende só da gente Vamos ver se realmente ele é bom ou não Nesse mapa aqui Tá? Vou fazer um testezinho aí Essa aqui É a série de push, galera É a série de push Opa Que isso, hein? O bichinho é carne de pescoço, hein? Pô, peguei aqui, ó Ah, moleque Caraca, o bichinho ali é sinistro, hein, galera O bichinho ali é sinistro, beleza? Ó, ó, ó Pega ali os dois Boa, tuba Ih, vou morrer, galera Vou morrer não Já destruí aqui, ó Peguei três aqui, ó Tá maneiro Vambora ali, ó Tá o outro bull ali, ó E isso A gente não pode gastar nossa Energia toda aí Ele veio aqui, ó Beleza Peguei as duas aqui, ó Tô com cinco Ele tá com quatro Uh, uh, uh Moleque Tem um puta aqui, hein, galera Tem um puta aqui, ó Vamos caçar ele ali, ó E olha lá Travou aqui no No bagulho aqui E aquele ali atira longe, hein Ih, moleque Que isso, hein Vambora aqui, ó A gente tá com cinco aqui Beleza, show Lembrando que eu tô jogando no Ó Boa Pega aí, ó Pegamos aí, ó Beleza, show Toma com sete Ele tá com seis Tá bem disputado aqui, cara Tá bem disputado aqui Beleza Caraca, ele dá bastante dano, hein, galera Ele dá bastante dano ali Vambora aqui, ó Isso, moleque Hi, 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 hi Cadê ele? Ah, malandro Que isso, hein, garoto Que isso, hein Ih, ah Ele tem uns bagulhinhos ali Que dão umas espetadas ali, hein Vamos esperar Não sei se no corpo a corpo A gente tá com seis mil de troféus aqui De repente no corpo a corpo Ó Ah, vai ficar ali, né, puto Vai ficar aí, né, puto Vamos ver aí, ó Beleza Ó Ah, morri, malandro Cai nos espinhos Bagulho doido ali, viu Mas tá bom Ficamos em segunda aí Beleza Show de bola Vambora, galera Vambora E coisa, ele vai fazendo um puxezinho aí, ó Oito troféus Show Vamos lá de novo, rapaziada Gostei dele, hein Nesse mapa aqui Gostei dele Tá maneiro, beleza O cara jogou espinho, mano Espinho bolado ali, ó Caraca, a gente tem que vir pra cá Pra pegar logo uns Os caixotes Os caixotes aqui é mais violento Que assim nas paradas, hein, galera Beleza Show Ih, rapaz Ah, malandro Esse cara aqui é o do Do bumerangue, né, galera Isso aí, ó Tá vendo aí, ó Ah, né, seu puto Ah, né, seu puto Ih, moleque Beleza Pega duas geminhas aqui, ó Show de bola Tomamos com três Tomamos com três Beleza Beleza Ah Ele deu uma sorte, malandro Deu uma sorte Deu não, galera Deu não Beleza Beleza Caraca, ele pegou Caraca, aquele ali Tá brabo Aquele ali, hein, galera Aquele ali tá brabo Beleza Dominamos aqui A meiuca aqui Ih, explodiu ele todinho ali, galera Explodiu ele todinho ali Beleza Beleza Ih, moleque Caraca Ele já tá detonando geral ali, hein Ah, me congelou aqui Dei mole, galera Dei mole Não era pra me ter ido pra cima dele ali Dei mole, cara Dei muito mole mesmo Mas vamos lá Vamos lá A gente vai pegando amanhã com um personagem aí, ó Já subimos pra classe dois Tá bonito Tá bonito Vambora, moleque Vamos jogando Vamos jogando O negócio aqui é a gente conseguir troféus, tá Independente da posição Beleza Claro que ficar entre os dois primeiros é top, né Vamos lá Vamos lá Vamos ver se daqui a gente acerta Caraca, acerta de longe Ah, quanto de mais longe acerta melhor, ó Ah, não Porque ele acertou um só, hein Beleza Show Ó Vem Joga aqui É minha, parceira É minha Mete o pé Aqui é tudo meu Ó Já tomo na meiuca aqui Vambora Vamos largar o aço logo aqui Beleza Show Ih, olha lá Safado, né Beleza Ih, moleque Tá jogando as paradas todas aqui Beleza Opa Tu não vai pegar não, mano Tu não vai pegar não Ih Que isso, hein Que isso, hein Pega aí Beleza Dominamos aqui, hein, galera Dominamos aqui Dominamos Estamos com seis Boa Já dei um dano nele aí Ih, opa Deu mole Deu mole Caramba, mete o pé a tuba Caraca Quase comou, malandro Aquele peixinho ali Tá fogo, hein Pegando as estrelinhas todinha Ih, moleque Aí Tem que tomar cuidado aqui, hein Tô com seis Tô com mais estrela Do que ele ali Dei bastante dano nele ali Boa, otário Boa, otário Caraca Me deu um dano violento aqui, malandro Cara, ele tá com sete Ih, já era Já era, malandro Já era Ih, corre, tuba Consegui sair aqui, ó Tô encurralado, hein, galera Tô encurralado Ah, matei ele, cara Matei ele Dei mó sorte aqui Mete o pé, tuba, ó Vai ser complicado aqui, galera Vai ser complicado aqui Vai ser complicado Uh, moleque Que isso, hein Ah, é? Vambora Vambora pra cima dele Ah Moleque Tá lá, parceiro Vamos pra última Isso aí Vamos pra última aí, galera Vamos pra última Pô, conseguimos aí, ó Show de bola Tô com 24 troféus aí Haha, moleque Aí sim Vambora na última Na velocidade máxima aí Caraca, cara Tô muito viciado nesse jogo, galera Gostei muito do Bull Gostei muito mesmo, cara Muito Tô indo bem aqui, ó A gente só cai nessa posição aqui, será? Beleza, show Já largo a essa aí, ó Beleza Vamos lá rapidão aí Pô, vai me acertar Primo Vamos, vamos Cada um fica com uma aqui, mané Isso aí Pega aí É, moleque Show Tá geral É um bolo doido ali Ferrado ali Vamos Vamos se aproveitar aqui, galera Se aproveitei aqui Show O cara tá geral jogando com ele Tá geral jogando com ele Ah, malandro Eu ia pegar ali O cara tá geral Pô, vou morrer, galera Que mole que eu dei, malandro Hi, 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 hi Mas essa parada aí, galera Essa parada aí Eu queria testar ele aí Show de bola Dei mole ali, cara Eu ia pegar Se o cara não joga aquela cabeça De peixe lá Dava pra gente, cara Dava pra gente Então, rapaziada Tá aí, ó Conseguimos esse brawler boladão Valeu Um abração Fui E aí